Para nós é um prazer muito grande estarmos aqui em Rondônia, que é um estado de referência no âmbito nacional na produção de pescados nativos e para os pescadores do Xingu também é algo muito importante, aqueles que estão num processo de desenvolvimento, de fortalecimento da sua categoria e das suas atividades, receberam uma unidade de beneficiamento de pescado da Norte Energia, uma empresa que administra a usina hidrelétrica Belo Monte, e nós estamos aqui para conhecer essas experiências de beneficiamento de pescado, experiências no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal também Sou Diocleciano Vaz, represento o SEBRAE da região Xingu, hoje estou como gerente regional Então, essa agenda surgiu com a necessidade de nós ampliarmos o conhecimento e dar acesso a mercado para esses produtores rurais, viemos conhecer as boas práticas e elevar também o nosso conhecimento na área de como operacionalizar essa tão importante atividade que é a piscicultura, como fazer a gestão e também algumas inovações que a gente possa adequar na região do Pará Meu nome é Valdeci Gomes da Silva, faço parte da cooperativa dos pescadores de Belo Monte Exerço função na cooperativa de diretor de produção e comercial em Altamira, no Pará A expectativa é muito grande porque a gente está realmente vindo até Rondônia para agregar conhecimento de toda a piscicultura, de todas as indústrias de pescados daqui da região de Rondônia e levar para o nosso estado que é do Pará, que é um estado realmente somente em Altamira é uma indústria de pescado, lá é nova para nós, né? E aqui nós estamos pegando conhecimento para levar para lá para nossos cooperados também para que melhore os cooperados, vai ajudar os pescadores, né? Naquela região ali do Xingu, que são cinco municípios como Vitória do Xingu, Brasil Novo, Altamira, Anapu Aqui vai levar uma experiência muito boa para eles lá e vamos trabalhar para que isso aconteça realmente dentro da cooperativa das pescadoras de Belo Monte